Muito bem, nós aqui da Rádio Nacional estamos aqui também ao lado do Irineu, ele que foi autor do gol. Que chute foi aquele, hein? Acaba a bola indo parar lá no fundo da rede. Muito feliz, feliz. Realmente agradecer a Deus que me iluminou, colocou essa bola lá dentro. Acho que ele que vem suprindo todas as nossas idades, vem nos apoiando, vem nos iluminando. Então só tenho que agradecer a Deus e depois a minha família que me apoiou. E esse grupo maravilhoso que a gente formou aqui, jogadores com espírito vencedor, com muita humildade, vem trabalhando, vem se dedicando. E os resultados estão acontecendo, acho que estamos no caminho certo. Sabemos que a segunda divisão é muito difícil, você pega times que são competitivos, jogadores bons. Então acho que a gente está no caminho certo, continuar trabalhando, porque quarta-feira tem mais um desafio, um jogo bastante difícil, colorado, vem embalado, vem acho que de seis jogos sem perder. Então acho que vai ser um grande desafio para a gente, a gente tem que estar preparado. Como você mesmo falou, Irineu, aqui, lá o Prudentops aqui já derrubou o último invicto, né? E agora vem aí o líder, nesse jogo difícil realmente. Como que os jogadores estão vendo esse desafio aí desta quarta-feira? É um jogo de seis pontos, né? A gente sabe que a gente vencendo lá, a gente passa a ser líder do grupo, da competição. Então a gente tem que estar focado bastante. Lógico que devido aos cuidados aí, sabemos que a equipe deles é uma equipe que joga, marca muito e joga no contra-ataque, tem um excelente contra-ataque. Então a gente tem que estar preparado para isso. Ir lá e surpreender o Colorado. O último invicto aí, né? Está invicto nessa fase. Então nós temos que ir lá e jogar muito para poder vencer o Colorado. Este foi o jogador Irineu para a Rádio Najwa, repórter Helio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.